Salve, salve, boa tarde pessoal, tá começando o tag desta terça-feira, dia 4 de junho, tá chegando o E3, você não pode perder a maior feira de games do mundo, você acompanha tudo aqui no The Enemy. Mas antes vamos falar aí de Watch Dogs, rumores sobre o novo jogo da série, também sobre God of War, Vingadores e Google Stadia. Aquele esquema, você já sabe né, deixa o like, se inscreve aqui no canal, segue a gente nas redes sociais e aproveita e dá uma olhada também no Discord. A gente tem agora um servidor do The Enemy, pra você acompanhar todos os detalhes, conversar direto aqui com a gente, o link tá na descrição. Ó, parece que uma das maiores surpresas da Ubisoft pra E3 2019 vazou, como já é meio tradição da Ubisoft infelizmente. O site da Amazon no Reino Unido publicou uma página pra Watch Dogs Legion, que seria o Watch Dogs 3, já estão rolando rumores sobre ele há muito tempo. E como já diziam esses rumores, o jogo deve acontecer em Londres, na Inglaterra. Inclusive, a descrição do jogo na Amazon diz que é uma Londres pós-Brexit, em que a sociedade, a política e a tecnologia mudaram muito o jeitão de Londres. Aliás, falando um pouco sobre jogabilidade, a descrição de Watch Dogs Legion na Amazon dá a entender de que você vai poder controlar qualquer personagem que você encontrar nessa Londres virtual de Watch Dogs Legion. Por enquanto, a gente não tem detalhes oficiais da Ubisoft, mas isso deve mudar na apresentação pré-E3, que eles vão fazer no próximo dia 10 de junho, que é segunda-feira, a partir das 5 da tarde. E claro, você acompanha tudo ao vivo aqui no The Enemy. E agora eu quero saber de você, o que você espera aí de um novo Watch Dogs? Será que esse Watch Dogs Legion é verdade? Vai ser legal? Será que é bacana explorar e hackear Londres? E agora vamos para uma notícia polêmica envolvendo o Kratos, o personagem principal aí da série God of War. E quem está estrelando essa polêmica aí é ninguém menos que o próprio criador do personagem, o David Jaffe. O que aconteceu? Estão rolando aí as celebrações em junho para o mês do orgulho LGBT, e aí várias pessoas da internet estão pegando e postando artes, imaginando seus personagens favoritos, apoiando a causa, incluindo o Kratos. Daí o David Jaffe foi lá e retweetou uma imagem que mostra o Kratos com uma camisa escrito We are all human, colorida, em homenagem aí à causa, ao orgulho LGBT, e comentou o seguinte, ah, em linhas gerais, né? Não quero dar uma de J.K. Rowling, mas quando eu estava trabalhando nas origens do Kratos para os primeiros jogos, eu sabia que ele era um curioso bissexual até se estabelecer com a sua esposa. Daí, claro, virou polêmica na internet, a galera foi reclamar com ele, gente, muita gente indo reclamar. Daí ele meio que tentou se explicar e falou que, ó, infelizmente, aquele último tweet era uma mentira para irritar os que estão espalhando ódio por conta da imagem do Kratos. Honestamente, eu nunca imaginei que o Kratos era outra coisa que não heterossexual. Mas e se ele sempre tivesse sido bi e apenas fosse descoberto agora? Ótimo, funciona para mim. Enfim, tentou dar uma explicada, mas o remendo saiu ainda pior, porque ele irritou todo mundo na internet, quem apoia a causa, quem não apoia a causa. E ele ainda tentou se explicar de novo, ele disse que nunca foi minha intenção sugerir que esse tipo de representação necessária seria uma piada. Enfim, né, ele tentou se ajeitar aí, no final a gente não descobriu nada. Polêmicas à parte, acho que a lição que fica aqui é que não interessa se o Kratos é bi, se ele é hétero, se ele é homo, não faz diferença nenhuma. Deixa ele ser o que ele quiser. E vamos agora falar de Vingadores. Parece que a gente herdou esse legado aí dos nossos amigos do Omelete, porque passou o Vingadores Ultimato, mas vem agora o jogo dos Vingadores da Square Enix. A gente vai conhecer ele em mais detalhes na segunda-feira à noite, na conferência da E3. Porém, já tem aí algumas pistas sobre a possível data de lançamento do jogo. O chefe de finanças da Square Enix disse que ele deve ser lançado a partir de outubro de 2019 e que chega no máximo até março de 2020, que é o final do ano fiscal da Square Enix. Ou seja, a gente tem aí essa janela de mais ou menos uns seis meses, de outubro até março do ano que vem, para que o jogo dos Vingadores seja lançado. De qualquer maneira, mais detalhes devem aparecer na segunda-feira à noite, na conferência da Square Enix, quando a gente vai conhecer esse jogo aí plenamente. E vamos fechar esse tag falando de Google Stadia. O serviço de streaming de games do Google promete revolucionar aí bastante o mercado. E na próxima quinta-feira, dia 6 de junho, a gente vai saber finalmente data de lançamento, o preço e os primeiros jogos aí do serviço. Vai rolar uma apresentação do Google chamada Stadia Connect. E a gente aqui no DNI vai transmitir ao vivo a partir de 1 da tarde. Rola aí a transmissão. A gente entra ao vivo um pouquinho mais cedo, por volta do meio-dia, para acompanhar aí de pertinho todos esses detalhes. Preço, data de lançamento, jogos e outras surpresas que o Google reservará aí para o Stadia. Ficamos por aqui com mais um tag, muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal e dá uma olhada também no nosso servidor do Discord. O link está aqui na descrição. Valeu, tchau.